Olá, pessoal. Hoje, na nossa entrevista, nós vamos conversar com o deputado federal Alcê Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. Quem também vai conversar conosco é o vereador de Feliz, pré-candidato a deputado estadual Everton Kramer. E a gente vai falar sobre demandas regionais do Vale do Caim, diversos assuntos na nossa entrevista. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações e siga a Vale Feliz em todas as redes sociais. Já já entrevista. Muito bem, pessoal. Neste momento, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Vale Feliz, comitiva do MDB, composta pelo deputado federal Alcê Moreira e também por outras autoridades, vereador pré-candidato a deputado estadual Everton Kramer e os ex-prefeitos de Feliz, César Asman e Albano Kundrat, que também estão aqui no estúdio com a gente, também demais membros da comitiva do deputado Alcê Moreira. Nós vamos conversar com eles, primeiramente, cumprimentando-os. Everton, prazer conversar com o senhor aqui no nosso espaço. Deputado também, deputado que tem uma grande atuação na nossa região. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo bem, Everton? Olá, Arthur, rádio ouvintes da Vale Feliz. Então, quero saudar a todos aí. Deputado Alcê Moreira também, que veio prestigiar no dia de ontem o pré-lançamento da pré-candidatura a deputado estadual, Everton Kramer, vereador de Feliz. Também saudar aí Ivan Maurina, que é presidente da juventude do MDB do Rio Grande do Sul. Ex-prefeito César, ex-prefeito Albano. E todos estavam ontem na Socefe aqui, prestigiando esse lançamento da pré-candidatura a deputado estadual para representar a cidade de Feliz e o Vale do Caí. E hoje estamos com um dia intenso de agendas. Vamos visitar, estivemos na prefeitura municipal, conversando com o prefeito, a pai visitando. Iremos a Alto Feliz, Bom Princípio, Pareci Novo e Salvador do Sul. Estou acompanhando a comitiva junto com o deputado federal, o senhor Moreira, a qual é um grande parceiro nosso aqui na cidade de Feliz e na região do Vale do Caí. Com certeza, deputado. O senhor que tem uma grande atuação na nossa região aqui do Vale do Caí. E o que a gente pode destacar dos trabalhos que já foram realizados e dessas conversas agora com as autoridades aqui regionais? Pois é, Arthur. Talvez o fato mais importante da nossa relação não seja uma coisa tangível, não é uma coisa, é uma causa. Então, cada vez que você está em Brasília, andando naqueles corredores, e você pensa que vai mandar recursos para a Feliz ou para a grande Feliz, você sabe que cada centavo vai estar colocado no lugar certo. A gente não tem nenhuma preocupação com isso. Então, quando a gente manda, como trouxemos ontem, 200 mil para o hospital. Eu não sei qual é o rosto da pessoa que está entrando no hospital agora, nesse momento que eu estou na tua emissora. Eu não sei qual é o rosto que tinha nessa madrugada. Eu não sei, mas eu sei que esses 200 mil reais ajudam muitas pessoas. Isso é causa, isso não é coisa. Nós estamos lá ajudando vidas. Nós estávamos na PAI agora de manhã. Passamos 140 mil reais para o custeio da PAI. E fomos lá para participar, né, Everton, ao Bano, que está aqui conosco, o César, o Ivan. O que a gente foi lá participar, pessoal? Daquela brilha nos olhos daquelas pessoas, com 240 alunos de várias idades, de muitos municípios, mostrando a construção que vai ser feita, uma construção arrojada de quase um milhão de reais, dizendo que vai ser feita na parte de baixo, com os containers. E nós já planejando, caso a gente tenha o próximo mandato, ter cinco anos de orçamento, podendo passar recursos rotineiros para a PAI. Agora, na parceria com o Kramer, com o Branquinho, e podendo fazer esta ligação direta com o tempo inteiro. Nós que já tivemos aqui nos governos anteriores do MDB uma participação efetiva. Eu que vim aqui há muitos anos atrás, pela mão do nosso Gabriel Steiner, e ele me trouxe para cá. E desde lá, esse... Como é que é o nome de Ploa? Que é isso que eu sou? Ele me chama aqui, Moreira da Silva, no meio dos alemãos. Estou aqui, mas me sinto em casa, pessoal. Talvez, Arthur, o maior pagamento que a boa política pode dar para um político é ser recebido como se estivesse na casa dele. Braços abertos, sorriso largo. Poder saber que lá nos cantinhos do Roncador, da Nova Castilha, nós estamos lá. Porque eu estou em Brasília, não tenho a mínima noção de onde vai precisar o recurso. Mas então, quando tu faz a boa política, o mesmo carreiro que me leva para Brasília, pelos votos dados pelos eleitores da Feliz, desta região inteira, é o mesmo carreiro que traz o recurso para cá para ser colocado nos lugares mais diversos. E para onde eles vão? Para onde as minhas lideranças solicitar. É elas que pedem. O que é bom saber é que, se nós pudéssemos reconstruir, só nesse período que nós estamos aqui, só a Feliz já trouxemos quase 4 milhões de reais. É verdade. Quase 4 milhões de reais trouxemos para cá. Mais de 15 obras no município. Agora, na contrapartida, por exemplo, eu recebo, não sei qual foi o ano, de repente eu vejo nas páginas do Jornal do Brasil que a melhor educação do Brasil está na Feliz. Isso não é uma obra tangível. E talvez seja a mais importante de todas elas. Não é um prédio, não é uma parede, não é um asfalto, não é nada. Mas, em compensação, é um projeto que vai transformar a vida de uma criança que só vai ter 7 anos uma vez na vida, 8. É um legado. É um legado. A família não tem nada que ela ame mais que seus filhos e netos. Ela adora isso. E saber que tem uma cidade onde esta parte fundamental é muito bem cuidada. Então, eu quero deixar para vocês, primeiro, pessoal, o orgulho de poder estar entre vocês. Que nem que seja aqui com a ponta do dedo mingo, eu poder passar ali na rodovia e dizer o seguinte, essa cidade, bem com pouco, mas eu ajudei a construir esse povo que tem orgulho, tem autoestima, é um povo que se autoconstrói. O César diz uma coisa aqui para mim, sempre. Um dia eu estive aqui e a cervejaria de vocês tinha fechado. Pensa num dia sombrio. Meu Deus do céu. O povo parece que tinha caído uma bomba atômica aqui. Não, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Nós sentamos. Onde é que nós estávamos, César? Aqui no Germany. No Germany. Estava ali conversando e coisa. Estava ali e disse, olha, vocês vão renascer com uma planta heterogênea, diversificada, que será muito melhor do que a cervejaria e com uma questão, vocês perderão o direito de quebrar. Vocês nunca mais quebrarão. Eu estava dizendo aquilo que eu tinha convicção. Com essa força que esse povo tem aqui, não é porque fechou a cervejaria que ia acontecer qualquer coisa. Não teve dúvida. Dois anos depois, nós tínhamos, em tudo que era canto da Feliz, já tinha nascido outra empresa, outra empresa, outra empresa. Hoje, vocês têm um parque de indústria, comércio e serviço absolutamente diversificado. A Feliz se transformou num centro de serviços. Agora eu estava na PAI, por exemplo, e a PAI me dizendo que atende IP. IP, ela é perto da vacaria, meu irmão. E é vocês que atendem. Então, vocês estão de parabéns, estão no bom caminho. Mas é claro, sempre que a gente caminha algumas léguas, os olhos alcançam outras tantas que têm que ser caminhada. E é para isso que eu estou aqui, com o meu querido Kramer, nessa luta da pré-candidatura a deputado estadual e federal. E, é claro, nós estamos buscando esse próximo mandato, mas não temos nenhum prazer do poder pelo poder. Nós queremos essa ferramenta de solução de vida para as pessoas. E, deputado, a gente pode também destacar o trabalho do senhor, também conversando com outras autoridades na região do Vale do Caí. Como é que o senhor vê os potenciais para a região do Vale do Caí? E essas ações que o senhor também já vem realizando para toda a região? Bom, eu diria, o Vale, ele passa por processo de redefinição, né? Passa por processo de redefinição. Então, o que era o fazer do Vale do Caí, há dez anos atrás, não é mais do que vocês são hoje. Vocês são um parque de agregação de valor, porque aqui a capacidade, a qualidade de profissionalização, principalmente o espírito de empreendedorismo de vocês, gerou em municípios que antes nós íamos, era uma ruazinha o município para chegar, né? E aí, tu vai em Tupandi e tem um parque da maior indústria de moveleiro da América Latina, tá? Não é uma coisinha, né? É a maior indústria dela, tá? Aí, tu vai em qualquer lugar, tu tem alguém que está exportando para a China, para isso, para isso, para isso. Você, na verdade, buscaram novos caminhos. Então, do ponto de vista agroindustrial, que é esta vocação que vocês têm, poucas regiões, talvez vocês e o Vale do Taquari, conseguiram atingir esse nível de agregar valor no produto, de não vender suor, vender ideias no processo. Então, está muito bem. A questão é que esta região vai acabar se transformando num grande polo agroturístico, tá? E esse é o futuro de vocês. E é inexorável, não há o que fazer, né? A pessoa vai, enfim, de gramado, vai para Bento, vai descendo, tu vai nessas regiões todas, está tomado de carro. Vocês têm uma gastronomia invejável, invejável, e isto vai acabar trazendo pessoas para todos esses lugares, né? Então, a gente vai começar a descobrir, aos poucos, que vai se reestruturando os restaurantes, as pousadas, a forma de se comportar, porque as pessoas, de modo geral, pessoal, principalmente depois da pandemia, tá? Elas mudaram muito o conceito de que a vida não tem fim. Quando as pessoas viram alguém com muita saudável, pertinho dele, embora, né? As pessoas pensaram o seguinte, eu tenho que aproveitar a minha vida. E isso mudou esse conceito do Brasil com relação a aproveitar. Então, tu vê as pessoas visitando muito mais, saindo muito mais. E tem uma coisa, e que em turismo é absolutamente verdadeiro, que é tratar cor, odor e sabor. O que mais guarda as nossas raízes, né? Quando tu enxerga para dentro da tua própria retina para ver o teu passado, é o gosto da comida que a tua avó fazia, que a tua bisavó fazia. No fundo, no fundo, as pessoas procuram isto, tá? Então, elas andam no interior, porque ela, na verdade, quer comer uma comida alemã que faz muito tempo que ela não come, né? E ela está procurando isso. Ela queria dormir no hotel, que tivesse o jeito da casa deles. Ele quer procurar isso. Então, é uma viagem para as raízes. Ora, o turismo vai se modelar para isso. Poucas pessoas, poucos lugares, guardaram com tanta fidelidade, como se fosse um canto da Alemanha, como a Feliz, como esta região. Aqui, quando tu está entrando na cidade, vai estar entrando numa cidade qualquer da Alemanha. Então, as pessoas que buscam suas raízes históricas vão ter muita motivação turística cultural para estar na região de vocês. Então, se eu pudesse dizer o seguinte, vocês vão ter muitas coisas daqui para frente, mas se tem uma redefinição econômica, social, é o empreendedorismo na área de turismo. Com certeza, né? Isso gera também um equilíbrio, tanto na questão da indústria, questão da agricultura, o setor primário, e o setor do turismo, que também movimenta um outro setor importante, que é o setor do comércio. É, na verdade, pessoal, eu estou falando contigo, Arthur, porque tu, o Branquinho, vocês são de outra geração, né? Para mim, para o César, para o Albano, nós ainda queríamos que a nossa televisão tivesse um botão para ligar. Tem que ter aquele... Se não, o clique no botão, parece que eu não liguei a televisão. O nosso cérebro é analógico. Só que vocês viajaram muito antes de nós, porque quando deu a pandemia, nós saímos do mundo analógico, do mundo digital, em dois anos, e que eu ia levar 10, 12, né? Então, quando chegar o 5G... Teve muita evolução nesse período. Quando chegar o 5G, quando chegar a computação quântica, vocês já estão navegando nisso com absoluta facilidade. Então, essa gurizada da idade de vocês, de 40 anos para baixo, é que, na verdade, vão ter compreensão clara de que tu tem vida local, vida local, mas definição de atuação profissional universal. Tu tá no mundo inteiro. Pra ti, não tem nenhum problema de estar sentado nessa rádio prestando serviço pra uma empresa do Canadá, né? O que antes parecia impossível, né? Nós fomos ali em Cabará do Sul, por exemplo, tem uns meninos e meninas novos. Estão lá no meio daquele do nada, né? Pra quem tu trabalha? Ah, eu trabalho pra uma empresa inglesa, sim, eu trabalho no seu, tenho uma startup, isso, isso, isso. É uma relação. Tanto que nós temos que cuidar muito, Arthur, quando a gente fala que aqui tem que ter emprego. Amigo, a palavra emprego, nos dias de hoje, virou a ser preconceito. Porque não tem nenhum lugar do mundo fábrica de patrão. Não tem uma fábrica de patrão. É tu que estabelece qual é a relação capital-trabalho. Então, o que eu preciso, na verdade, é ter habilidade pra gerar trabalho e renda. A relação, se é empregado ou não, é eu que escolho. É eu que escolho nesse processo. Alguns, por nível muito baixo de habilitação profissional, precisam de alguém que lhe dê à luz o emprego em si. Esta é uma região que tem uma tendência enorme de ver essa agorizada toda e buscar a liberdade, dar asas pro conhecimento e ser parte do mundo nesse processo. Então, vocês aqui, a grande caxia, está nesse processo todo. Então, vocês facilmente têm a compreensão aqui. Se um cidadão entrar na Feliz, por exemplo, e ele quiser falar inglês e alemão, ele facilmente encontra numa esquina alguém que fale inglês e alemão. Então, passam a ser pedaços de chão que são partes do mundo, onde a pessoa se sente absolutamente em casa, ele tem vida local absolutamente simples, mas ele é um cidadão do mundo. Isso, no fundo, nós estamos discutindo uma tese que é como você ser nacionalista no mundo globalizado. Como é que é meu eu no meu pedaço de chão enquanto eu sou um cidadão do mundo? Tá certo. Agradecer a presença Everton, César, Albano. Deixar a palavra para o Everton também, representando a comitiva aqui da cidade de Feliz, caso queira fazer também algum comentário aos que nos acompanham. Isso, Arthur. Falar também sobre a agricultura, a agricultura da nossa região, a qual eu participo da governança do agronegócio do Vale do Caí, através da Associação dos Municípios do Vale do Caí, ANVARC, representando, então, fomentando as políticas públicas. E essa é uma bandeira minha. Sou produtor rural, agricultor, defendo a nossa agricultura, tenho trabalhado perante o município de Feliz com projetos, emendas, pedidos de providências para o nosso produtor, trazendo melhor aproveitamento da sua produção. Em 2011, junto com o César, elaboramos o projeto da construção de estufas para os produtores, o cultivo protegido, o qual alavancou a agricultura no nosso município e para toda a região do Vale do Caí e Estado. O pessoal vinha conhecer feliz para... Tornou-se referência, né? Tornou-se uma referência. Para melhor produzir. Então, essa evolução aconteceu. Agradecer o César, o Albano, por ter feito esse projeto e deu viabilidade à sucessão familiar também. Os jovens começaram a voltar para a agricultura também e ficou fora das intérpretes do tempo, né? Das condições climáticas, tendo o produtor produzir morango o ano inteiro na cidade feliz. Antigamente, não acontecia isso e demais culturas. E essa é a bandeira que eu quero levar para a Assembleia Legislativa, pois não temos políticas permanentes no Estado do Rio Grande do Sul para a agricultura. É uma situação que eu trabalhamos junto ao Agrovarc, ao Comitê Agroagas, que é a Associação Gaúcha de Supermercados, a qual eu represento os produtores de ótimos grangeiros e SEASA. Então, sempre participativo e levando essas demandas e essa bandeira também que o deputado defende lá em Brasília. Temos parceria, ele foi já presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, estamos muito ativos no assunto da agricultura, agricultura familiar, que é o caro chefe da nossa região, do nosso Estado e do Brasil, né, deputado? Deputado, só para encerrar ainda mais alguma palavrinha. aqui, eu vendo o Arthur falar e eu estou percebendo o seguinte, aqui se estabelece nessa mesa, com o César Galvão já conversamos muito tempo, costumava-se no Brasil, principalmente estabelecendo esquerda e direita, que um cidadão nasceu para ser pequeno produtor. E ele, na verdade, quase tinha uma marca, uma marca no... Ele parece que tinha uma marca no lombo dizer o seguinte, não, você tem que ser do partido de esquerda, porque é... aí vocês nessa região acabaram contrapondo tudo isso, porque na verdade o cidadão tem um... trabalha num pequeno espaço de terra, mas ele não é pequeno produtor, tá? Ele plantava três hectares de milho e agora ele tem duzentos e cinquenta mil laves no mesmo pedacinho de chão, tá? Então ele deixou de ser, ele é pequeno proprietário, mas é um grande produtor, tá? É um grande produtor. Tem duzentos e cinquenta mil funcionários trabalhando para ele. Exatamente. Tá? Isso é que é muito importante no processo. Então eu queria deixar um abraço para todos vocês, um bom final de semana para todos que estão nos ouvindo aqui da nossa querida Vale Feliz, dizer que a gente está sempre à disposição e andando pelos corredores de Brasília, cada vez que alguém daqui manda um biliscão digital, eu imediatamente dou um ar de lá para dizer, está chegando o recurso que vocês pediram, tá? Obrigado. Tá certo. Então hoje aqui na nossa entrevista nós conversamos com o deputado federal Alceu Moreira do MDB do Rio Grande do Sul, também com o vereador de Feliz, pré-candidato deputado estadual Everton Kramer, também com a comitiva dos ex-prefeitos César Asman e Albano Kunder que esteve presente aqui, demais membros da comitiva do MDB que esteve aqui no estúdio da rádio Vale Feliz na nossa entrevista. Obrigado.